Campeão do mundo pela Alemanha, Sebastian Schweinsteiger foi nomeado o novo capitão da seleção. O meio campista assume o posto de Philippe Lahn, que se aposentou da equipe tetracampeã mundial. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo técnico Jochen Lau. Bastian é o líder absoluto e sempre teve responsabilidade pela seleção dentro e fora de campo. Eu sei que ele sempre estará disponível quando eu precisar dele. Ele será um grande capitão para o time. É o legítimo sucessor de Lahn. No entanto, Schweinsteiger não vai estrear a liderança oficial no amistoso contra a Argentina. Com uma lesão no joelho, o jogador do Bayern de Munique está fora da partida que reedita a final da Copa do Mundo. Aos 30 anos, Schweinsteiger defendeu a Alemanha em 108 partidas com 23 gols marcados. Com a seleção, ele disputou três Copas do Mundo e três Eurocopas.